Restaurante do Bem é alternativa de refeição de qualidade e preço baixo para 12 mil cidadãos em Goiás. Confira. Ao todo, são 13 unidades em Goiânia e em cidades do interior, que juntas forneceram mais de 2 milhões e 600 mil refeições entre janeiro e outubro deste ano. Entre os que vão ao Restaurante do Bem com frequência, está o Ender, que é pedreiro, mas que passou a viver de bico como flanelinha. É uma alternativa que a gente tem para poder não gastar o que a gente está levando para casa. Então já é uma economia, né? No bolso, para levar para as criancinhas que estão esperando lá dentro de casa. O caminhoneiro Joel também é presença constante no Restaurante do Bem. É ótimo esse restaurante e essa comida é feita por um nutricionista. Isso é uma obra social. Realidade básica de uma nação e de um povo. Então, de parabéns. Por conta da pandemia, o consumo das refeições não está podendo ser feito aqui dentro do Restaurante do Bem. O cidadão pode fazer a retirada da sua marmita e fazer o consumo fora do estabelecimento. Com a substituição do prato pela marmita e sem que a refeição possa ser feita no restaurante, muitos comem ali por perto mesmo, apesar das advertências. Com a substituição do prato pela marmita e sem que a gente está levando para as criancinhas. Com a substituição do prato pela marmita e sem que o preço pode ser feitas no restaurante do restaurante.